Diga comigo, eu creio em Ti Senhor, eu creio no Teu poder e eu quero agora me revestir da Tua força, da Tua armadura Por isso eu me coloco na Tua presença, eu me submeto ao Teu Senhorio e me revisto nesse ato de fé, da armadura de Deus Para adoravante, resistir a todas as táticas do demônio, abre seus braços e diga, eu ocupo o meu terreno Com o cinturão da verdade, e não admito mais a mentira na minha vida, eu me revisto E eu me revisto, como couraça, da justiça E eu não aceito mais, em mim, nenhuma atitude de injustiça Eu impunho sobre a minha vida, o escudo da fé Para extinguir todos os dardos inflamados do maligno Eu recebo Tomo posse De toda palavra Da verdade Que eu recebi nesses dias Conhecereis a verdade Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará E a verdade vos libertará Eu tomo posse dessa palavra Eu tomo posse dessa palavra E eu usarei E eu usarei Como espada Como espada Como dínamos Como dínamos Como uma ferramenta poderosa Como uma ferramenta poderosa Em todos os dias da minha vida Em todos os dias da minha vida Em nome de Jesus crucificado Em nome de Jesus crucificado Morto e ressuscitado Morto e ressuscitado Eu amarro Eu amarro Todos os espíritos Todos os espíritos Malignos Malignos Que estão no ar e na atmosfera Estão no ar e na atmosfera Na água e no fogo Na água e no fogo No vento e na terra No vento e na terra Debaixo da terra E no mundo inferior Debaixo da terra E no mundo inferior Em nome e no sangue de Jesus Em nome e no sangue de Jesus Eu amarro agora Eu amarro agora Toda influência Toda influência De almas perdidas De almas perdidas Que possam estar presente Que possam estar presente Ou qualquer emissário Ou qualquer emissário Do quartel general demoníaco Quartel general demoníaco Em nome de Jesus Em nome de Jesus Seja acorrentado Seja acorrentado Todo ciclo de bruxas Todo ciclo de bruxas Magos Magos Feiticeiros Feiticeiros Adoradores de Satanás Adoradores de Satanás Que possam estar presente Que possam estar presente Que eles saiam agora Que eles saiam agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se coloquem de joelhos Aos pés da cruz Se coloquem de joelhos Aos pés da cruz E que o sangue de Cristo Dê a sentença Que eles mereçam E nos dê a libertação Com minhas mãos levantadas Com minhas mãos levantadas Me uno a todos os anjos Me uno a todos os anjos A adoradores do sangue eucarístico A adoradores do sangue eucarístico E eu clamo o sangue do Senhor E eu clamo o sangue do Senhor Sobre o ar e a atmosfera Sobre o ar e a atmosfera A água e o fogo A água e o fogo O vento e a terra O vento e a terra Sobre todos os frutos a nossa volta Sobre todos os frutos a nossa volta Sobre a região abaixo da terra E no mundo inferior Sobre a região abaixo da terra E no mundo inferior E em nome de Jesus Cristo E em nome de Jesus Cristo Eu proíbo Eu proíbo Todos os adversários mentionados nesses dias Todos os adversários mencionados nesses dias Ou até mesmo aqueles que foram esquecidos Até mesmo aqueles que foram esquecidos Eu os proíbo de se comunicar comigo Eu os proíbo de se comunicar comigo Em nome de Jesus Eu os proíbo De ter qualquer ação Na minha vida Na minha família Em nome de Jesus Pelo seu preciosíssimo sangue Faz o sinal da cruz no ar assim Eu selo agora Cada pessoa que me ouve Eu selo agora A nação brasileira Eu selo agora A minha casa e a minha família Eu selo agora Todas as pessoas Que oram pelo sistema Canção Nova Que oram pelo sistema Canção Nova E proíbem em nome de Jesus Cristo E proíbem em nome de Jesus Cristo Qualquer espírito imundo Qualquer espírito imundo Círculo de feiticeiros Círculo de feiticeiros Emissários satânicos Emissários satânicos Coisas associadas ao satanismo Coisas associadas ao satanismo Seus subordinados Seus superiores Seus superiores Eu os proíbo em nome de Jesus Eu os proíbo em nome de Jesus De prejudicar De prejudicar Ou tirar vingança Ou tirar vingança De mim e da minha família De mim e da minha família Braços erguidos Diga Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Pelo seu precioso sangue Pelo seu precioso sangue Eu quebro agora Eu quebro agora Toda maldição Toda maldição Malefício Malefício Selos Selos Encantamento Encantamento Feitiço Feitiço Amarras Amarras Tentações Tentações Pecados Pecados Vícios Armadilhas Armadilhas Instrumento de mentira Instrumento de mentira Pedra de tropeço Pedra de tropeço Obstáculo Ilusão Engano Diversão Ou distração Corrente espiritual Maligna Doenças do corpo E da alma Doenças do corpo E da alma Que estava sobre mim Estava sobre mim Ou que lançaram Sobre mim Que esse mal Saia agora Que esse mal Saia agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu Pelos merecimentos Do meu batismo Pelos merecimentos Do meu batismo Coloco agora Coloco agora A cruz de Cristo A cruz de Cristo Entre a minha vida Entre a minha vida A vida da minha família A vida da minha família E digo E digo Nada Nada Do que me Do que me aconteceu De errado Até agora Do que me aconteceu De errado Até agora Tem poder Tem poder Eu digo a Satanás Eu digo a Satanás Em nome de Jesus Em nome de Jesus Qualquer acusação Demoníaca Qualquer acusação Demoníaca Contra mim Contra mim e a minha família Contra mim e a minha família É indevida É indevida Porque eu fui Ordenado Eu fui ordenado Batizado Batizado Para ser Para ser Para ser Profeta Profeta Sacerdote Sacerdote Rei Rei Pastor Assim eu serei Maria Virgem Imaculada Virgem Imaculada Eu consagro a minha vida Eu consagro a minha vida A ti A ti Eu aceito Eu aceito Essa graça de Deus Essa graça de Deus Maria é minha mãe Maria é minha mãe Ela é mãe de Deus Ela é mãe de Deus Mas Deus disse Que ela é minha mãe Mas Deus disse Que ela é minha mãe E eu aceito A vontade de Deus E eu aceito A vontade de Deus E por isso Me consagro a Virgem Maria E por isso Me consagro a Virgem Maria Senhor Jesus Senhor Jesus Te peço a sabedoria Te peço a sabedoria O discernimento O discernimento Para viver a verdade Para viver a verdade Para proclamar a verdade Para proclamar a verdade Espírito Santo Espírito Santo Sem ti Sem ti Eu não posso fazer nada de bom Eu não posso fazer nada de bom Por isso eu peço agora Por isso eu peço agora Com meus braços erguidos Com meus braços erguidos Vinde Espírito Criador Vinde Espírito Criador As nossas almas visitai As nossas almas visitai E enchei os nossos corações Enchei os nossos corações Com vossos dons celestiais Com os vossos dons celestiais Põe a mão na cabeça e diga A nossa mente A nossa mente Iluminai Iluminai Põe a mão no coração e diga Nosso coração Nosso coração Enchei de amor Enchei de amor Pegue os braços e diga Nossa fraqueza Nossa fraqueza Encorajai Encorajai Qual força eterna e protetora Qual força eterna e protetora E agora com a autoridade do nome diz assim Espírito Santo Espírito Santo Nosso inimigo Nosso inimigo Seja ele qual for Seja ele qual for Humano ou diabólico Humano ou diabólico Repelio Repelio Afastai-o Afastai-o Não permita que ele me seduza Não permita que ele me seduza Espírito Santo Espírito Santo Se por essa graça me guias Se por essa graça me guias Então me ensina Então me ensina Toda a verdade de Deus Pai Toda a verdade de Deus Pai Toda a verdade de Deus Filho Toda a verdade de Deus Filho Pois sei Espírito Santo Pois sei Espírito Santo Que tu tens o poder de revelar toda a graça Que tu tens o poder de revelar toda a graça Recorda em mim Tudo o que eu já aprendi Tudo o que eu já aprendi Desde a catequese Desde a catequese De todos os retiros que eu participei De todos os retiros que eu participei Tudo o que é bom e é de Deus Tudo o que é bom e é de Deus Porque só Deus é bom Porque só Deus é bom Recorda em mim Recorda em mim Abraça teu peito Fecha os teus olhos E diga Eu quero ser batizado no Espírito Eu quero ser batizado no Espírito Santo Respira profundamente Senhor eu te peço Não, silenciosamente Escute a oração Senhor eu te peço Dai um novo Pentecostes Com todos os dons De orar e falar em línguas De profetizar E de interpretar a profecia Quando ela for em línguas Dai o dom Do discernimento do Espírito Da sabedoria Da ciência Da fé Da cura Do milagre E todos os dons necessários Para vivemos a santidade Sinta agora um refrigério Você vai sentir o colo do Pai É a cura da alma Mas é o revestimento da graça Sinta Em nome de Jesus Todo o Espírito mal Toda contaminação Toda raiz de doença Saia agora Satanás Em nome de Jesus Dá teu grito de derrota E saia agora Em nome de Jesus Vá-te direto Ao teu lugar Ao teu lugar Ocupa o teu território E deixe o território Desse filho Dessa filha Imediatamente Vá-te direto Espírito maldito A cruz sagrada A cruz sagrada Seja minha luz Não seja o dragão Meu guia Retira-te Satanás Nunca me aconselhe Deis coisas sãs É mal que tu me ofereces Bebe tu mesmo Teu veneno Agora silencia Silencia Em nome de Jesus Silencia Silencia Espírito de esterismo De confusão De desordem Cala-te Cala-te agora Em nome de Jesus Yeshua 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 E agora vai se ajoelhando Nós vamos ajoelhados Cantar um canto Ao Espírito Santo Pra gente se encher dele E depois Padre Duarte O útero De Nossa Senhora Vai nos envolver Canta 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 Quem não pode se ajoelhar Inclina a cabeça Enche-me Oh Enche-me Enche-me Espírito Oh Enche-me Espírito Espírito De Deus Oh Enche-me Espírito Oh Enche-me Espírito Oh Enche-me Espírito De Deus O Esc cassette comigo, ó senhora minha, ó minha mãe, eu me ofereço, todo a vós, e em prova de minha devoção, para convosco, vos consagro, neste dia e para sempre, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser, e porque assim sou vosso, ó boa e incomparável mãe, ó boa e incomparável mãe, guardai-me e defendei-me, guardai-me e defendei-me, como coisa própria vossa, em nome de Jesus, agora sou eu, em nome de Jesus, com a autoridade que recebi da igreja, eu abençoo todos nós, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos vizinhos, colegas, os nossos inimigos também, os inimigos da igreja católica, os inimigos de Deus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém! Não levanta ainda, espera um pouquinho, não, espera, o Senhor me deu a palavra, que nós teremos um sinal profético, três pessoas, três pessoas, três pessoas que não podiam ficar de pé, sozinhas, vocês foram curadas, das pernas, da paralisia, da dor, da humilhação, de não poder se sustentar de pé, sobre os seus pés, quem são essas três pessoas? Três pessoas? Levanta, três pessoas, aonde você está? Levanta, uma pessoa, fica os dois braços erguidos, filho, uma pessoa, cadê a outra? Aonde está? Ajuda ao ver, duas pessoas, cadê a terceira? Aonde? Três pessoas, agora levanta todo mundo, faz festa pra Jesus, Dá-me uma fé viva, dá-me uma fé nova, lá em cima, traduzida na vida, testemunhada, o amor de luz e pão, Dá-me uma fé viva, filho do céu, seu amor me faz vencer